E aí galerinha do mal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu channel Bom, então pedi pra que vocês lá no meu Instagram me mandassem marcas que vocês gostariam que eu mostrasse as lojas aqui no YouTube, então marca de sapato, roupa, maquiagem, enfim, marcas Vou selecionar algumas, vou pro shopping agora e ver quais marcas que vocês me mandaram, se tem lá na loja E se tiver, eu vou gravar pra vocês alguns tours, né, pelas lojas, com preços, tal, 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 moção, produtos, enfim Vocês já sabem, né, antes de mim quais lojas que eu vou, porque tá escrito aqui no título, provavelmente Eu ainda não sei porque eu vou pegar o celular agora pra olhar quais lojas serão E aí, chegando lá no shopping, a gente já grava, tal, 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 tal Eita porra, tá desfocado E aí, chegando lá no shopping, a gente já grava, tal, 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 vai ser bem boladão É isso, tem uma batata do Mac aqui que eu vou esquentar agora, que eu comprei ontem à noite, não aguentei comer inteira E vou esquentar agora, almoçar, pedir Uber e aí a gente já parte pro shopping Já tô aqui no shopping, tô com a Carol A gente parou no Endes e eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês um dos combos que a gente pede aqui no Endes Que é bem baratinho, bem suaveco Que chama Big Bag, que é onde vem o lanche, batata, nuggets e o refrigerante por 5 dólares Só que com a taxa fica 5,30 Mas é mal, eu vou botar pra vocês Então aqui vem a batata, tamanho médio, acho que é médio ou grande, mas assim, dá pra assar, desviar Aí vem nuggets, lanchão e de frio Tamo aqui olhando agora onde que fica as lojas, qual fiz o que fica pra gente lá certinho Epa, mensagem Bom, primeira loja, entramos aqui então na Victoria's Secret Cara, essa loja é... amiga! Essa loja é demais, vende calcinha, sutiã, moletom, top de ginástica, calça, enfim, vende de tudo só para mulheres E aí eu vou mostrar pra vocês então as promoções que geralmente tem aqui na loja Comente perfumes também, inclusive, que eu lembrei agora Enfim, vou tentar mostrar tudo que eu consegui por aqui Bom, então aqui tá as promoções 5 calcinhas por R$28,50 Assim, não é algo muito barato, mas também vai durar o resto da sua vida calcinha, cara Então olha só que tem os modelinhos mais... como tu pode dizer? E xilin cueca, né? Digamos assim Ô, gostei desse, viu? Laranja, leão, gosto Tem de vários tipos, várias cores Péssimo, não tá dando não Mas enfim Ali então tá as 5 calcinhas por R$28,50 Então você escolhe no meio de tudo isso aqui Tem também promoção dos topinhos, que é 2 tops por R$35 Eu não acorto muito porque eu nem faço academia, mas pra quem faz academia e gosta de comprar esse tipo de coisa vai compensar Oi Eu tava louca pra aparecer, cara Ah, as pochetes Adoro o meu preço, as pochetes R$19,95 Não tá tão ruim o preço, mas também tá feio pra caraca, né? Péssimos Péssimos, não dá louco Quero ver os moletons, vamos lá Os moletons da Pink é maravilhoso Eu gosto Promoção também 2 por R$70,00, né? Se for pra arredondar Eu gosto desse da Cine É, desse também Camisetas 2 por R$30,00 ou 3 por R$40,00 Camisetas 2 por R$30,00 ou 3 por R$40,00 Cara, esses perfuminhos aqui, eles são muito bons Eu lembro que eu comprei a primeira vez que eu viajei pra cá, pros Estados Unidos E minha mãe levou um monte desses perfumes Eles estão R$3,00 por R$25,00 e R$2,00 por R$20,00 Esse daqui, ó Deixa eu olhar essa gôndola aqui Aqui, ó Essa aqui também tá R$3,00 por R$25,00 E R$2,00 por R$20,00 Tá muito bom o preço, viu? A Carol tem uma bolsa igualzinha dessa aqui Mas não é miniatura Eu acho uma gracinha esses chaveirinhos R$16,00 Cancela o chaveiro Não dá não, galera Cancela o chaveiro Mas eles são bem lindinhos Agora a gente tá na parte dos sutiãs Eu super compraria isso aqui pra usar, tipo Sem nada por cima Tipo, a calça e isso aqui Porque parece um top, cara Não dá pra... Não, fala Quem que usa... Não, quem que usa um sutiã rosa com uma blusa por cima, cara? Não dá Não, cara, não dá não Aqui são coisas sexys demais para mim e para vocês Assim a gente passa Ó, esse aqui tem na promoção Compre dois e ganhe o terceiro free Então vamos ver quanto que tá um deles, né? Pra gente ter uma noção de preço aí Quanto que a gente vai gastar Mano, um sutiã tá R$59,50 Ah, mas ele é lindo, né? Mano, não, cara Péssimo Não, não é isso Caralho, mano Aí, tipo, você compra dois Já gastou mais sem conto E aí o terceiro é free Justo, Ju Dá pra encarar Dá pra encarar Adorei Bonito Esse aqui também eu achei bonitinho Por conta do xadrezinho Gosto Gostei desse shortinho Ahn Tudo sutiãs Compre dois e ganhe um free Fiz uma promoção que tem lá na frente Fofo mesmo Esse aqui também gostei Gostei Olha só essa parte aqui Com alguns sutiãs Tem um mais lindo que o outro, cara Eu gosto De coisa colorida Esse é típico, né? Todo mundo tem um desse Menos eu, canso todo mundo Você abre e descobre um Nainia Não vai ser bonitinho Esse parece um biquininho Pra mim tem que ser assim, ó P, 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 P Minosco Estra P, 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 P Estra Small Nossa, cara Adorei Gostei Deixa eu ver Ai, lindo Fininho aqui, ó Assim Gostei também Cara, olha só esses casacos De pelinho Que delícia Quero saber quanto tá Porque eu amo casaco assim Deixa eu procurar aqui o preço Pra nós Sério Ahn 79,95 Olha só Que coisa mais linda Gente, eu adoro essas coisas perua, cara E é bem o rosa que eu compraria, né? No caso Mas tem do rosa Do preto Essa cor assim Mais marronzinha E do branco também Pra quem gosta de ser mais Neutro Mas eu amei esse rosa Caraca Bom, aqui da Vitória Secrets Basicamente é isso E os preços geralmente Estão sempre nessa faixa etária mesmo Tipo promoção de 3 sutiãs Por tantos dólares Que eu não lembro mais Como eu mostrei pra vocês agora há pouco Mas geralmente É essa faixa etária de preços Aqui das coisas Assim Eu acho um pouco Deu certo? Vamos Carol arrumou um sutiã Pra ela, ó Mas então Geralmente essa faixa etária de preços É um pouco caro Mas é um material bom De marca De toda aquela coisa E tal Enfim Compensa Viemos aqui no provador Olha isso, cara É próxima casa Eu acho que isso aqui É uma campainha Sério A minha cara tá mexendo Fica amiga É uma campainha Olha isso, cara É uma campainha Você sabe o que isso aqui é? É pra chamar As mulheres que trabalham Sério? Fudeu Vai vir várias agora Será pra isso Fudeu? Olha só que gracinha Esses mini Eu acho que isso aqui Ou é perfume Ou é cojuro Deixa eu descobrir Perfume São perfumes de miniatura E tá saindo 2 por 12 Tá muito bom o preço também Pra quem gosta de carregar perfume em bolsa E tal É bem prático E tem creme corporal também Esses aqui estão uns 5 dólares Esses aqui na promoção Entrei aqui na Target Então a Target Eu acho que é uma loja de departamento Tem desde coisa de papelaria Decoração Roupa Calçado Enfim Tudo, cara Tem teletrônico ali pra trás Acabei de descobrir Eu olhei ali e descobri que tem eletrônico Enfim, tem tudo Eu vou tentar dar um geralzão aqui nos preços E depois que eu começo Caraca Ok Então aqui temos a parte de casa Toalha Mês e banho E tal, tal Guardanapos As toalhas Vamos ver 7,99 dólares 8 dólares Aqui é coisa de banheirinho Cortininha pra banheira Achei rústico, amiga O que você achou? Achei rústico Olha que pesado pra pôr Isso aqui que eu no pé Fudeu, cara Você nunca mais anda na vida Ah, caramba Achei rústico Uma pedrona É, chique Coisa de rico isso Que é de Kardashian Não, óbvio sim Eu achei Kardashian Esse aqui também Nossa, é pesado Achei Kardashian, viu? Aqui ainda É a parte de banheiro Nossa Não é um padrão de cu De quê? De vaso Não é um padrão de cu, não, amiga De vaso, pelo amor de Deus Tudo bem que os dois vai bosta Mas não é assim Aqui tem algumas coisas de decoração Pra quarto Infantil, né? De certo Olha só Que graxanha Eu adoro essas luminárias Eu tenho Acho Acho muito fofo Vamos ver Tá 30 dólares Aqui também tem uma graxa É uma graxa Parte infantil Não me gusta Olha só essa jaqueta, cara Me gusta? Não Não me gusta ainda Mas que curioso Olha isso, cara Pra quê? Cuidado que essas coisas atraem a mim Ai, credo, credo, credo Vou pular essa etapa, galera Olha só Aqui tem bolsa também Uh, essa daqui é bonitinha, cara Amiga, assim que você vê um carrinho da Target Você me avisa Que eu quero tirar foto dentro dele Não pode deixar Olha a molecada Tem bike também Vamos ver o preço da bike É free porque não tem preço Tá good aqui, viu? Tem de tudo Olha Eu sou 25, hein? Bolas Wilson Bolas de foot Vem pro foot Vem Eu tento correr da parte infantil Mas ela insiste em me perseguir, cara Cada gôndola que eu entro É um sinal de sombrio Deus, me livre Sombrio mesmo Bota sombrio nisso Eu acho que a parte feminina é lá pra cima, cara Não é possível Porque aqui embaixo só tem coisa Coisa de criança Agora estamos aqui na parte dos Eletronics Tem televisão Câmera Celular Vamos mostrar pra vocês Ai, ó Tem até a dronezeira Olha a dronezeira ali Câmeras T6 Da Canon tá a 400 dólares Pra quem tem interesse em ver o preço das câmeras A da Nikon tá a 600 Qual que é essa? Eu quero uma G7X Porque ela é mais compacta Essa aqui é muito grande Só que não tem, eu acho aqui Deu certo? Deixa eu ver? Não Três anos errei Não sei mexer, tá? Me respeita Deu certo? Não sei, acho que não Ai Ah, tá sem pagão de memória, amiga Que retardada a gente Que bosta, mano Não tinha nem pra testar, tá ligado? Caralho Chegou o sudeiro da Taylor Swift, cara Do início da carreira dela Fearless Caraca, adorei, mano Ó, tem CD e DVD aqui Tudo espalhadei Vai, liga aí, liga aí Amiga Amiga Vai, testa isso Vai, testa isso Boa, boa, boa Eu acho que tá lenta É essa amiga, DJ? Amém, tá pra caralho O som, cara Como tá? Chega Fungou? Vem aqui, ouvir Vem aqui, ó Daqui, daqui, daqui Eu acho que não sei a mesma música Acho que você tirou o meu som E passou pro seu O meu e passou pro seu Não Tá vendo? Tá pausando Olha Melisa, tá parecendo um DJ Olha aqui Mais uma JBL Só que faz aqui Nossa Nossa, é muito bom esse fone Ele isola tudo Eu nem tô ouvindo direito Ela tá falando Tô isolada Isolados Descobrimos a América Achamos o iPhone 11 Pro Olha só Parece um cooktop Dá pra cozinhar Tranquilo É uma dessas bocas Olha essa Cara, olha isso A câmera é boa pra caralho, mano Eu tô chocada Vamos ver Ah, não O da hora é que é free também, né, amiga? A gente pode levar É de graça Levar já é qualquer Esse é o Pro Esse é que cor? Nossa, ele é muito Muito top Ele é muito bruto Tipo Ele é grosso, né? É, ele é muito Eu não sei Parece que ele é grosso Na versão dele Olha Eu não sei nem mexer nisso, cara É muita tecnologia pra mim Não dá, não A câmera dele é muito top, cara A frontal e a traseira Eu já quero Olha só a traseira, cara A amiga é muito boa Essa câmera Olha isso, cara Eu estou procurando Igual uma louca Um carrinho Porque eu se espremei Que eu quero estar fazendo Carrinho Que eu vejo As blogueiras Tudo aí A galera Tudo fazendo Fazendo o carrinho Da Target Quero fazer também Vai dar certo? Claramente não Mas vamos que vamos Vamos subir agora pro A segunda andar Eu não sei se eu tô no térreo Eu não sei Que andar que eu tô, gente Eita, Malu Qual é a tecnologia aqui, ó Tu põe o carrinho aqui do lado E ele vai separado junto, tá ligado? O carrinho vai de um lado E você vai do outro Great, viu? Você quer descer? Achei Não, amiga Agora Agora Vou mostrar pra vocês A parte das roupas femininas E pra vocês terem uma noção Do que tem E dos preços também Eu particularmente Adoro as roupas aqui Da Da Target Olha só Ela adora Essas blusinhas basiquinhas Aqui, ó Tá saindo Três dólares Tem branca e preta Tô aqui pensando Se eu levo ou não Esse aqui Enfim, já tem bastante É, moletom também Coisas do tipo Mano, essas blusonas aqui Tão, tipo Todo mundo usando Tá bem É uma do mercado Aqui tem? Tem, véi É um giant Tem uma CVS também 40 dólares Tá saindo Esse blusão De pelinho Ah, que fofo As camisetinhas Tá saindo quinzão Vamos ver mais Esses daqui Tão 12 Ah, tem camuflado também Gosto Que belo E Pegue uma regaça, amiga Tá engraçada De morcego também Ai, que gracinha De abóbora 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 As borsoilas Mochiletes Fofinha essa Nossa, nem chama atenção Tá ventinha Eu amei esse casaco Olha isso Tá 35 dólares Por dentro Ele é todo forradinho Fofinho E jaquetona Nossa, adorei Caralho, olha que da hora Como que ele chama mesmo? O Jack? É o Jack? Mano, tem um monte de coisa de Halloween aqui Mas eu não vou mostrar Porque eu quero fazer um vídeo Só mostrando as coisas de Halloween E eles estão colocando ainda Mas tem muita coisa da hora Olha isso Pacete, mano Achei uma parte de fantasias Olha isso É um unicorno É a gente, amiga Olha isso Tem um milhão de fantasias aqui Cara, eu não vejo Tem um Baby Shark Eu não vejo A hora de voltar aqui Só pra Baby Shark Só pra poder gravar pra vocês As decorações de Halloween Porque tem muita coisa Já é muita fantasia Da hora Tô adorando Vou tirar minha foto no carrinho Amiga, segura Amiga, segura Que alentão dessa porra Ai, em que ângulo você quer essa foto? Tem que ser de lá pra cá Calma, agora eu tenho uma fatal Que eu quero tirar Tem que esperar a manhã Sendo ali Tirou? O elevador Ai, o elevador Não, amiga Não vou entrar em deslizador Amiga, vamos entrar sim Vamos entrar sim A gente é muito ousada O que? Pra ele ir lá G1 Caralho G Foi Que porra A gente é muito ousada A gente pegou o elevador Com o carrinho dele Chegou? Vamos agora lá pra disciplina Penny Pra poder gravar pra vocês Ai Pra poder gravar pra vocês As maquiagens Ui, deu um drift Pra poder gravar as maquiagens lá Amiga Achei a Sephora Aqui na loja da DC Penny Eu não sei se vocês falam Sephora 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 Cara, eu falo qualquer coisa, véi Mas enfim Achamos ela Vou entrar lá dentro agora Não estou preparada Porque eu já tô vendo vários itens de make Muito top lá dentro E é isso Vamos lá Então Chegando E aqui temos Qual que é essa parte? Anastasia Anastasia Temos aqui então as paletas Anastasia Ai que coisa linda Eu adoro cor assim Bem colorida Sabe? Bem pigmentado também Deva ser Os iluminadores aqui Esse aqui tá saindo por 40 dólares Esse iluminador Este aqui tá saindo por 40 também Lindas cores Olha Gente, maravilhoso Ai tem Um óleo corporal também Tá 38 Esses aqui são É Iluminador em gel Tá saindo por 25 dólares Os batons Estão saindo por 18 dólares Ó Bem lindinhos também Essa paleta aqui eu achei maravilhosa Cara Tá saindo por 45 dólares E olha só A pigmentação tem cara de ser muito boa Olha só E eu adoro cores assim Bem coloridas Ashtok E a base tá saindo por 38 dólares Caralho Achei a parte da Huda Beauty Olha isso Morta com farofa Cara Olha só Que coisa maravilhosa Essa paleta Tá saindo por 65 dólares Todas Cada uma está saindo por 65 dólares Olha essa aqui Que é aquela que ficou bem famosa Que foi uma das últimas coleções Que ela lançou Amei Olha só Olha só Que top esse glitter Caraca, mano Maravilhoso Tem também as paletinhas aqui Que elas são mais compactas Olha só que lindo Tá saindo por 27 dólares Linda também as cores É bem parecido com as cores Que tem na paleta maior Só que não tem os de glitterzinho, né No caso Mas é linda, linda, linda também Com cores bem outono Na real Essa aqui também é linda Essas aqui são as Eu acho que é sombra, né Pigmentada Sombra em gel, perdão Líquida Lindo também, cara As cores Olha só os batons Caraca Que cor linda Os batons estão saindo Por 25 dólares E essa As sombras líquidas Por 25 também Tá good o preço, viu Tá top zero Contornos Vamos ver Se eu acho o preço 30 dólares Tá saindo os contornos Esse aqui é o que Acho que é Corretivo 30 também Olha só, gente As bases Que perfeita Tá saindo por 40 dólares Tem também o que? Fenty Beauty Que é a marca da Rihanna Olha só esse iluminador Que a Carol Vem aqui, amiga Deixa eu te mostrar A Carol acabou de passar iluminador Aqui no olho E é esse aqui Ela passou no canto interno Parece um coisinha perolada, cara Lindo demais Olha só Perfeito Tá saindo por 38 dólares Esse aqui Serio? Aham Aí tem os gloss Tá 18 Olha só a infinidade De cores Que tem Da base Tem tipo Desde a pele transparente Até o preto azulado, cara Olha só As bases estão boas Até o preço São sendo por 35 dólares Essas aqui Que é em um tubinho Aí tem Essas aqui também Até 35 Olha só Caraca, véi Muito top Olha a infinidade Cara Tô conformada Tem muitos tipos de cores Tipo Não tem como você não achar O seu tom aqui, cara Minha câmera acabou de morrer Tá sem bateria Na real Pra você comprar Com urgência Outro que a conta de memória Mas enfim Vou pegar aqui o celular E terminar essa parte Mostrando pra vocês Com o celular Então eu espero que vocês Não sei falar, né Temos aqui então A parte da Urban Decay Olha só Vou mostrar pra vocês Rapidamente Os preços E alguns produtos Esse daqui Esse é o que? Lápis de olho Tá saindo por 22 dólares Cada um Pra quem gosta de fazer Maquiagem colorida Artística E tal Esse daqui é o que? Primer, eu acho? Não sei Só que Caralho É o que é esse? É spray de maquiagem Gente, eu não sei nome de nada, viu É spray de maquiagem São 33, 34 dólares Vamos ver o que mais Eu adoro ver preços de iluminador Iluminador e sombras Preto de sombras São as minhas favoritas Esse daqui Estão saindo por 20 dólares Mas isso aqui Descita Esse daqui São Sombras, né Unitárias Estão saindo por 20 dólares Olha só Essa palitinha da Naked Que é bem É Famosa Já popular Entre as blogueiras Tá saindo por 54 dólares Todo mundo tem essa paleta E todo mundo fala muito bem dela Aqui tem algumas outras Deixa eu ver se eu consigo abrir Olha só que linda é essa, cara Eu adoro cor assim, ó Puxado pro laranjado Acho lindo Tá saindo por 49 E tem mais paletinhas da Naked Olha só que cor mais fofa Adoro Eu acho muito lindo Aqui temos 44 dólares Essas aqui são cores mais autônomos, né Tons mais quentes Acho que esses daqui todos são tons mais quentes Tem gloss Mais sombrinhas Olha só esse preto Caraca Olha, super pigmentado Olha que preto pigmentado Caramba Eu só toquei o negócio Já veio 3kg, cara Amei Muito top Tá muito da hora essa parte aqui Da Urban Decay Não tem tantas opções Mas... Mas... O que mais, galera Acho por aqui Olha a parte da Benefit, cara Eu amo essa marca, mas não tenho nada Eu nunca usei nada Mas eu acho muito, tipo, louco Por conta da embalagem de design que eles usam É muito lindinho Tipo, eles usam um efeito mais spin-up Mais antigo Bem quente Olha só Tem aqui, então Máscara facial Tá saindo por 25 Aqui, essa palha... Ah, esse aqui é bem... Amiga, você não tem um desse? Tem Que veio Que veio Com seu kit Esse aqui é bronzer É bem comum Também, bem popular Entre as blogueiras Esse aqui, então É um bronzer Esse aqui Tem, tipo, de vários tamanhos O jumbo Tá saindo por 44 O médio Por 30 E o clima Por 16 Dols Mais máscara de cílios A Carol Não perde a oportunidade, cara De se empreitear Caramba, já tá aqui Olha o lip tint, cara Gente, eu sempre quis uma dessas Que isso? É... Ah, caneta de correção Sobrancelha, não é? Aham Que top Olha o lip tint Tá saindo por 18 dólares Meu Deus Tô louca por um lip tint, cara Faz tempo Só que eu não encontro Muito top O que mais? Iluminador Tá 18 dólares o lip tint Esse daqui é aquelas saídas Que a Carol mostrou agora Que é tipo, esse é um de sobrancelha, ó Dá pra você fazer desde o contorno Até pintar a sobrancelha Enfim, fazer cada passo a passo Tá 22 Muito top Muito, 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 muito Aqui também é pra sobrancelha Ai, que gracinha Muito... Tem pincelzinho? Acho que deveria vir, né? Era suposto vir Aham... O que que é isso, cara? Tem uns negócios que eu não faço ideia Do que seja Primer Sobre que é primer Paletinha de sombra Nossa, tem muita coisa legal da Beleza O que mais? Mais coisa de sobrancelha Isso aqui eu não sei o que que é, cara É um corretivo Corretivo Ai, que gracinha Parece um lápis Borratinha Eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês Bastante das maquiagens Porque morreu minha bateria E eu e a Carol Estamos com um pouquinho de praça Agora que a gente tem que ir embora Mas se vocês gostaram Ou acharam que foi pouco Que eu mostrei de maquiagem Eu volto aqui de novo E mostro mais pra vocês Com mais detalhes E também me deixam saber Quais marcas de maquiagens específicas Que vocês querem saber Recebi algumas Pode ir Bom Eu recebi alguns nomes E aí tentei pegar ali Conforme o que vocês me pediram Mas enfim É isso Saí de lá com a mão tudo sujo Até minha câmera Tá cheia de grite Enfim Vou pra casa agora Aí já finalizo com vocês o vídeo Tchau